Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim É o mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso Onde sempre esta música paira no ar É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso Este amor é um pássaro livre voando no céu azul Que compôs a mais bela canção deste mundo de norte a sul E as palavras que eu uso em refrão fazem parte da mesma canção Que ecoa nas galáxias da minha ilusão Adiós, adiós, avidas e goodbye Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar Adiós, avidas e goodbye Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar Adiós, avidas e goodbye Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Se o nosso amor findar, só me ouvirás cantar Adiós, avidas e goodbye Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá Amor é amor, mais na liva-lo pop, não é lá